Primeiro, abre a massa, coloca o molho de talento, espalha bem a competência, salpica com força de vontade e põe no forno. Com tudo isso junto, voilá, você prepara uma oportunidade profissional. E de sobremesa, o prazer de fazer bem feito. Quando eu passo aqui na aula de pizzaiolo e de confeiteiro do Pronatec, dá vontade de ficar. Já pensou passar o dia inteiro rodeado de tanta coisa gostosa? Mas pra mim não adianta, eu sou uma tragédia na cozinha. A única coisa que eu sei fazer é gelo e pão com manteiga. Não dá pra investir numa carreira se a gente não tem a mínima habilidade pra ela. Por isso, quando o assunto é trabalho, saber fazer é o principal ingrediente. Só desse jeito a receita vai ficar com a sua cara. Todo mundo tem um dom natural, uma vontade, uma capacidade. Pode ser pra trabalho manual, pra números, pra computação, pra cozinha, pra liderança. Ou pra comunicação, como no meu caso. É, mas talento por si só não é suficiente. É só o primeiro passo pra colocar o futuro da gente no caminho certo. É isso mesmo. É importante se qualificar, planejar bem a sua vida profissional. E acredite, ter muita coragem pra entrar de cara no mercado de trabalho. Uma carreira é feita de riscos. Mas não é pra ficar com medo de tomar decisões, não. Pra crescer, a gente precisa estar aberto ao novo. Acreditar no nosso potencial, enfrentar os desafios de frente e correr atrás pra desenvolver a nossa capacidade. Em resumo, a gente tem que estar preparado. Ver as mudanças como oportunidades, não como ameaças. A Marcela fez isso muito bem. Desde criança, ela sempre foi a melhor manicure da escola. As coleguinhas faziam fila pra fazer a unha com ela. Não deu outra. Ela fez um curso do Pronatec, junto com o ensino médico. Trabalhou no salão um tempo e foi aí que ela tomou coragem, se preparou bem, mediu os riscos e resolveu arriscar. Hoje ela tá feliz da vida, dona do próprio negócio. Trabalhando como microempreendedora individual. E a fila pra fazer a unha com a Marcela só aumenta. A nossa geração é toda muito parecida. Somos da era digital, conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem facilidade pra ir atrás de informação na internet com rapidez e criatividade. E é por sermos tão parecidos que conseguimos fazer coisas tão diferentes. Com esse tanto de informação pra acessar, pode ser complicado escolher uma coisa pra fazer pro resto da vida. Aí a gente fica indeciso, ansioso. Por isso, o importante é ter foco e confiar no seu tato. E o que você sabe fazer de melhor? Já pensou em como transformar o seu talento num bom negócio?